Queridos irmãos, hoje o Senhor nos leva nesse Evangelho, aqueles momentos em que nós precisamos examinar a nossa própria vida. Porque nós temos os sentidos exteriores, que servem para examinar o que está fora, e nós temos os sentidos interiores, que servem para que olhemos, para que olhemos para o que está dentro. E por que eu devo olhar para o que está dentro? Uma vez que nós temos duas vidas, uma vida para cá e uma vida para o céu, eu preciso cuidar das duas. Senão pode ser que eu viva uma corretamente e que eu perca a outra vida. Pode ser que eu viva uma do jeito certo e que perca a eternidade sobre a outra. E esse é o momento em que nós precisamos ter o discernimento. Por isso que Deus nos dá os dons internos e os dons externos. Os dons para a igreja e os dons para a nossa santificação. Porque pode ser que nós estejamos por fora, muito bem, mas não estejamos bem interiormente. E uma coisa pode vir a perder a outra, porque este corpo não vai entrar na eternidade. O que vai entrar é a nossa carne ressuscitada. Este não. A nossa figura, a nossa imagem, sim, mas não esta vida. Tanto que nós vamos precisar morrer para poder entrar na próxima vida. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor nos apresenta neste ensino que Ele faz para os doutos da sua época. Porque um dos caminhos para chegar até Deus é o caminho do conhecimento das Escrituras. Nós estudamos as coisas de Deus, não por vaidade, como algumas pessoas erroneamente acham. Nós estudamos as coisas de Deus, porque nelas nós encontramos a vida. Porque nelas nós encontramos a verdade. Diferente do que o relativismo moderno diz, que a verdade é relativa, isso é uma grande mentira. E é tão fácil derrubá-la, se toda a verdade é relativa, o fato de eu dizer que a verdade é relativa, também é relativa. Então cai tudo. Chama-se contradição performativa. É por isso, meus irmãos, que quando nós vamos estudar as Escrituras, nós examinamos as Escrituras, porque nelas nós encontramos a verdade sobre Deus e sobre o mundo. A grande mentira dos modernistas, a grande mentira dos iluministas, foi dizer que Deus não tinha a ver com este mundo. Foi dizer que este mundo está alheio às coisas de Deus, que Deus está lá e que o mundo está aqui. Mentira. Esta criação e o mundo espiritual são uma realidade só. Elas estão, por hora, sobrepostas. Mas elas são uma realidade só. E como se trata de uma realidade só, eu não posso apartar. Há muita gente que pensa assim, agora eu vou cuidar do corpo, depois eu vou cuidar da alma. Isso não existe. Corpo doente é sinal de alma doente. Já está perdido. É preciso restaurar. Por isso, queridos irmãos, o Senhor hoje está chamando a atenção de dois grupos. Ele está chamando a atenção dos fariseus e dos escribas. E por que que o Senhor se volta para estes dois? Porque só existe uma razão para Deus dar o conhecimento de si a alguém. Quando Deus dá o conhecimento de si para alguém, Deus está pedindo, fale de mim. Ensine quem eu sou. Ajude os outros. O conhecimento só tem esta função. Deus não revela nada que não seja para o bem da igreja. Por isso que o Senhor hoje chama a atenção dos escribas que tinham o domínio sobre os idiomas e sobre a escrita. Então, eles podiam interpretar as escrituras. Eles podiam entender aquilo que os outros não entendiam. E facilitar o caminho. Quem conhece, facilita o caminho dos outros. Quem não conhece, te enrola. Quem não conhece, te faz mal. Quem não conhece, te atrapalha. Quem não conhece, te faz cair. Quem conhece, te ajuda. Quem conhece, te faz ir para frente. Por isso que é pelos frutos que você conhece um rabi. Se você escuta uma coisa e aquilo não faz sentido nenhum, pode ser que o problema não esteja em você, e sim naquele que está falando. Agora, se a pessoa que está falando, se a pessoa que está ensinando, está usando de autoridade, e está te fazendo entender, e você dá um não, aí é responsabilidade sua. Por isso que o Senhor, hoje, se volta para os gramatés, que são os que conheciam as letras. Não esqueçam que Deus, quando se revelou, ele não se revelou em latim, ele não se revelou em grego, ele se revelou em hebraico e aramaico. Então, por isso, eles estudavam, no Antigo Testamento, estou dizendo, esses dois idiomas, porque eles queriam entender todas as nuances das palavras que o Senhor lhes tinha revelado. Eles tinham um grande conhecimento. Eles tinham um grande poder, que era o poder de ajudar as pessoas. Se alguém tem o uso da autoridade, e não ajuda, e não socorre, e não faz alguém crescer, se essa pessoa está piorando, é possível, certamente, que aquele rabi, não seja um bom rabi. Depois, o Senhor também se volta para outro grupo, os fariseus. Essa expressão, fariseu, corresponde, em português, a palavra puros. Então, vocês têm aqui, dois caminhos de santificação. Vocês têm o caminho das boas obras, e vocês têm o caminho do conhecimento de Deus. Os fariseus eram aqueles que desejavam viver a lei do Senhor, em todas as suas, em todas as suas leis e mandamentos. Eram eles que desejavam viver a palavra do Senhor, em todos os seus detalhes. Porque eles queriam, cumprindo a palavra de Deus, deixar Deus obrigado a agir. Esse era o pensamento farisaico. Se eu cumpro a minha parte, Deus cumprirá a dele. Se eu descumpro a minha parte, Deus descumprirá a dele, porque eu quebrei a aliança. É por isso que o Senhor, hoje, se volta para esses dois grupos. E se vocês perceberem, são pessoas que já foram iniciadas na fé. Ninguém pode ser um escriba, se não for iniciado na fé. Ninguém pode ser fariseu, se não for iniciado na fé. Então, nós podemos dizer, que esse ensino, é para os de dentro. É para nós. Esse ensino, ele está direcionado para nós. que recebemos mais que os outros, por pura misericórdia. Se alguém recebeu a compreensão das escrituras, ajude os outros. Não esconda o conhecimento. E se alguém recebeu a graça, de cumprir a lei do Senhor, se alguém recebeu o dom, de despertar para as coisas de Deus, e agir segundo a vontade de Deus, faça isso para ajudar os outros. Porque, às vezes, nós podemos viver, o outro lado desse ensino. Qual é o outro lado? Aqueles que conhecem, não falam. Não ajudam. Guardam para si. Por que, padre? Porque falar é difícil. Vocês sabem que, quando a gente se coloca aqui na frente, nós deixamos de ser pedra, e passamos a ser vitrine. E, nessa hora, muitos, gratuitamente, direcionam pedras a você e a mim. Quantas e quantas pessoas dizem, não é você que vai para a igreja? Como é que você está fazendo isso? Por isso, muita gente não se compromete com a palavra que aprende. Muita gente se cala, por vergonha, ou porque é cansativo. Não se cale. Se Deus revelou-se a você, não se cale. Mesmo que você leve o nome, seja qual for ele. Nome não mata. O que mata, é você guardar o conhecimento que Deus te deu. O que guarda, é você deixar de instruir. Isso mata. Se você recebeu o dom de falar, se você recebeu o dom de instruir, é porque somente através da sua instrução, algumas pessoas vão crescer. Somente através do seu ensino, algumas pessoas, por causa dele, vão despertar. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aquietar o nosso coração e ficar sentados um pouquinho, né? Senão a palavra não cai no nosso coração. Mas, isso aí é com o ouvinte, não é mais comigo. Eu estou fazendo a minha parte, porque eu não quero receber a censura do Senhor. Eu não quero que ele olhe para mim e diga, eu te ensinei. Por que que você não falou? Você entende aquele evangelho, por que que você não pregou? Ai de vós, é uma palavra de julgamento. Ai de vós, é uma sentença de ruína, e de grande desgraça. Ela é o contrário do achirei. Enquanto o achirei significa, abençoado, que foi para frente, que passou adiante, ai de vós significa, o último, aquele que não está caminhando, aquele que está fazendo cair. Por isso que o Senhor começa esse evangelho dizendo, qual é o caminho que você está escolhendo? Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é a estrada que você está escolhendo trilhar? Você escolheu receber os dons, e não ajudar ninguém? Você é um maldito. Ai de ti, ai de mim. se recebi, e não fiz nada com o que recebi. Ai de vós, fariseus, e escribas, hipócritas. Não é ai de vós, fariseus, não é ai de vós, escribas, é ai de vós, porque sois, hipócritas. Por que ai de vós para os escribas? Porque eles retiveram o conhecimento. eles guardaram, eles não ofertaram. E por que ai de vós, fariseus? Porque com a conduta deles, eles afastavam os outros. Como é triste, uma igreja que é fechada. Como é triste, uma igreja que funciona como clubinho. Você é do meu clubinho, eu te aceito, você não é fora. Até comigo fizeram isso. Não tem o problema de ser excluído. Sabe por que? Porque o último lugar, é o lugar que Deus está. Olha ai, vencemos. Não tem o problema. Não tem o problema. Agora, queridos filhos, o Senhor diz, grande desgraça, de alguém que com a sua conduta, está colocando os outros para fora. grande desgraça, ruína, não está construído, não está caminhando, está caindo. E por que que o Senhor faz essa crítica toda? Porque eles estão vivendo, uma máscara. Eles estão vivendo, como um personagem. E personagem não se salva. Cadê aqueles atores que no filme morrem? Eles morreram de verdade? Não. Cadê aqueles atores que no filme são heróis? Na vida também são heróis? Não. Ali é tudo o que? Uma máscara. Porque na época do teatro grego, você não atuava com o corpo limpo, você atuava com uma máscara chamada de hipócritas. Então, quando o Senhor, que tem a ver com cera, máscara de cera. Então, quando o Senhor diz, fariseus hipócritas, escribas hipócritas, Ele está dizendo o que? Vocês estão vivendo para fora e não estão vivendo para dentro. Porque a máscara impedia que você visse o que estava para cá do palco. Você só via o que estava para o anfiteatro. Você não via o que estava para cá. E Jesus está dizendo, Deus vê. Deus enxerga além das máscaras. E qual o perigo, padre? O perigo é que nós vivamos uma dissociação de personalidade. O que é isso, padre? Eu criei uma máscara que eu me apeguei tanto a ela, que aquela máscara se tornou a minha verdade. Porém, ela nunca será. Ela será sempre uma máscara. Por que o Senhor disse grande ruína, desgraça para vocês? Porque eles estavam perdendo o tempo da conversão. Eles estavam perdendo o tempo da conversão. O tempo da conversão passa. O tempo da graça passa. E é muito triste quando uma pessoa diz, ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse aproveitado. Passou o cairós. Jesus está dizendo, fariseus e escribas, vocês deviam estar me ajudando. Vocês deviam estar comigo pregando. E não contra mim. Vocês estão usando máscara. A vida espiritual de vocês não é verdadeira. É isso que o Senhor está dizendo. A vida espiritual de vocês pode até enganar as pessoas. Mas ela não é vivida para dentro. E como não é vivida para dentro, ela não frutificará. Porque você nunca apareceu diante de Deus com o seu verdadeiro rosto. E Deus só trabalha com o que a gente é. Deus não trabalha com as nossas máscaras. Nós precisamos compreender que a palavra do Senhor não é brincadeira. Nós precisamos compreender que o tempo que Deus nos dá não é brincadeira. Nós precisamos compreender que a salvação é individual. E muita gente só vai despertar na hora que estiver olhando para Deus julgando a pessoa. Por isso o Senhor diz grande desgraça para aqueles que estão perdendo o tempo e não estão se convertendo. Estão apenas colocando mais cera na máscara. Estão apenas enganando com mais e mais cera sobre as máscaras. Arrancar essa máscara de cera dói. Mas você só vai começar a amadurecer quando você retirá-la. Enquanto você achar que a culpa é dos outros, que são os outros o problema está no outro. Enquanto você achar isso, enquanto você focar a sua vida naquilo que os outros fazem de a igreja é assim por causa do outro. A paróquia é assim por causa de x pessoas. Pode ser que o Senhor esteja dizendo eu quero olhar para você. Eu quero olhar nos seus olhos e você não deixa. Eu quero te ajudar. Eu quero arrancar a tua máscara e eu sei tirar a tua máscara e eu não vou tirar a tua máscara para te maltratar. Eu vou tirar porque eu quero conhecer você. Eu quero olhar para quem eu fiz. Não quero olhar para a máscara que você criou. Eu não posso usar máscaras diante de Deus porque a primeira pergunta que Deus faz quando olha para mim é quem é você? Quem é você? Quem é você diante de mim? Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando você está em casa? Quem é você no seu quarto? Quem é você diante de você? Você sabe nessa hora não existe máscara que sustente por isso paremos de fazer coisa ruim paremos de avacalhar com a vida dos outros paremos hoje porque senão o senhor vai olhar para você quando você morrer e vai dizer grande desgraça grande ruína eu sei que o ensino é duro mas de vez em quando o senhor precisa nos chocar porque nós ainda queremos viver no mundo da Disney que não existe Deus sabe nos tratar mas ele não pode tratar enquanto você usar máscara ele só vai tratar você quando você olhar para ele e dizer senhor eu sou assim sou eu sou eu eu sou assim o senhor me ama como eu sou o senhor me conhece porque eu sou assim eu sei das minhas feridas é nessa hora que a gente começa a caminhar e saímos da desgraça porque que o senhor está tão chateado com os fariseus e com os escribas porque eles ocupavam um lugar de destaque no meio da religião judaica sabe o que é pior do que alguém não servir sabe o que é pior do que não servir a Deus é você atrapalhar o trabalho dos outros é pior do que não servir a Deus se eu faltasse a missa de hoje seria um grande pecado para mim porque Deus esperava que eu viesse e eu estou aqui senhor ele esperava que eu viesse porque porque na eternidade na presciência dele ele pensou esta missa para que eu estivesse aqui falando e eu estou aqui se eu faltasse seria um grande pecado mas seria um pecado pior seria muito pior eu vir até aqui e atrapalhar o caminho de vocês se eu fizer isso o senhor diz grande desgraça grande ruína sobre você quando nós assumimos uma missão na igreja nós assumimos diante de Deus uma autoridade que não é nossa é Deus que nos dá os dons quem é que sustenta o meu ministério é ele quem é que fala através de mim é ele porque eu não mereço então eu preciso ter consciência de que nosso senhor sustenta a minha vida e o mínimo que eu devo fazer é o que? ser sincero diante dele senhor eu sou assim então eu pergunto a você meu irmão quem é você? você já sabe quem é você? ou você ainda está escondido como Adão e Eva no meio das plantas do jardim um querendo culpar o outro ah padre mas as pessoas atrapalham elas atrapalham porque cada um só faz aquilo que pode fazer se alguém te atrapalhou era aquilo que a pessoa podia fazer agora a escolha é sua você vai paralisar junto com aquela pessoa ou você vai prosseguir, se levantar e prosseguir ai padre me derrubaram não será a primeira aliás não foi a primeira e nem será a última vez eu tenho que ser forte porque o senhor espera de mim ele espera já que eu ocupei o lugar já que eu assinei os papéis no dia da minha posse em 2021 ele espera de mim já que eu disse sim pra ele ele espera de mim e porque que ele espera? porque ele é um Deus bondoso ele quer ao mesmo tempo ajudar a igreja e trabalhar na minha salvação a dor de Jesus é esta e aqui eu vou terminar com a leitura espiritual do evangelho porque que Jesus doia tanto? porque os pecados das pessoas de dentro ferem mais o coração de Deus do que os pecados das pessoas de fora não entenderam? se uma pessoa se uma pessoa na rua um estranho um maluco passar e te der um tapa vai doer mas se o teu irmão dentro da tua casa te der um tapa vai doer mais ou não? por quê? porque eu não esperava isso dele entenderam? quando Jesus recebe um golpe de alguém que o odeia ele sente porque ele ama aquele mas na hora que ele leva um golpe meu ele diz você por que você fez isso? Jesus está dizendo para os fariseus e para os escribas hipócritas ele está dizendo eu queria trabalhar na sua conversão e você não deixa porque você está usando uma máscara padre e Deus não é Deus? Deus é Deus mas ele nunca interferiu na liberdade humana inclusive a liberdade humana de fazer o mal ele espera que você diga senhor arranca a minha máscara arranca os personagens que eu criei arranque porque elas estão ferindo o meu rosto ai padre mas é porque se eu tirar essa máscara o que é que vai ficar? vai ficar a beleza do que Deus criou em você vocês tem medo de conhecer a beleza que Deus criou em vocês? Deus fez vocês muito lindos Deus fez sim Deus fez vocês maravilhosos porque nada ruim sai das mãos de Deus agora as máscaras que nós criamos são horrorosas e o que significa padre tirar as máscaras? significa você diante de Deus ser livre você é pecador eu sou pecador essa é a minha verdade senhor eu sou pecador o senhor me ama eu sendo pecador senhor hoje eu estou com raiva hoje eu não quero nem rezar hoje a minha vontade é de quebrar a cara de todo mundo aqui é uma suposição viu? não é o meu temperamento não é porque aqui tem uma turma que fica fazendo análise psicológica da gente né? então não não é isso mas eu tenho que falar ao senhor com honestidade senhor hoje eu não estou bem ou senhor hoje eu estou feliz sustenta o meu sim é isso que o senhor está dizendo para eles vocês me conhecem vocês conhecem tanto a escritura mas não conhecem Deus vocês conhecem tanto a lei de Moisés olham como eles tinham tudo não é? os fariseus conheciam a lei 613 mandamentos os escribas conheciam as escrituras pentateuco e profetas eles conheciam tudo é a riqueza agora faltava conhecer a fonte da riqueza eu quero agora convidar a nossa paróquia a nossa igreja e todos vocês são paroquianos desta paróquia se sintam acolhidos como paroco desta paróquia todos vocês são muito bem vindos venham servir a Deus aqui vamos crescer juntos na fé vamos crescer juntos sem hipocrisia que você quando chegar pela porta que você quando entrar aqui sinta aqui é a minha casa aqui é o meu lugar porque aqui eu cresço porque aqui o Senhor me recebe eu quero dar um detalhe só para vocês compreenderem como eu sei o que eu estou dizendo quando eu era leigo teve uma experiência onde eu fui para um lugar x eu só vou contar porque quem fez isso já morreu a gente pode contar e aí eu fui para este lugar eu era cantor de salmo de igreja e aí fui cantar o salmo e aí eu não sei o que aconteceu não sei se o padre não gostou e na hora da missa o padre foi lá puxou meu braço mandou eu descer eu desci está tudo certo aquilo me doeu porque você não espera isso de um irmão não é? mas depois a gente vai entendendo aquilo não foi suficiente para me tirar da casa de Deus porque aqui é o meu lugar não é só por ser a paróquia é a igreja onde estiver uma igreja eu me sinto em casa porque o Senhor me recebe era isso que Jesus queria dizer para os fariseus e para os escribas deixem que eu trabalhe na conversão de vocês porque vocês estão me atrapalhando vocês estão tirando as pessoas de dentro do meu povo vocês estão atrapalhando fariseus hipócritas e o Senhor diz porquê porque quando vocês preparam alguém essa pessoa fica mais digna do inferno duas vezes atrapalhando escribas vocês estão me atrapalhando na hipocrisia de vocês porque eu quero falar ao meu povo e não tem quem fale por isso hoje cada um de nós vamos assumir o nosso lugar qual é a segunda pergunta qual é o seu lugar tem gente que acha que porque está triste não é mais o seu lugar por isso que eu contei a história do puxão de braço que eu tomei mesmo levando esse puxão de braço eu continuei indo para a missa por quê para afrontar o padre não porque ninguém afronta autoridade eu fiquei porque ali era o meu lugar vamos pedir ao senhor que eu saiba quem eu sou para que padre saber quem eu sou para que ninguém diminua você porque que as pessoas sofrem tanto porque cada coisa que dizem a pessoa traz para dentro do coração ai você não presta e traz para dentro do coração não faça isso não traga para o santuário mais perfeito do seu coração algo que é ruim para você eu queria concluir o senhor fala que eles limpam o copo e o prato por fora mas precisavam limpar por dentro vocês conseguiram entender o enigma como eu disse a cada ano que eu pregar eu vou acrescentar lembra quando eu digo isso estou cumprindo a promessa e nosso senhor está honrando também a parte dele copo e prato o que que o copo serve bebida não é água refrigerante cachaça não e o que é que o prato serve comida o que é na palavra de Deus comida comida e bebida também mas eu quero na linguagem do antigo testamento a bebida é a torah o pentateuco a palavra do senhor é como uma fonte de água então o que é um copo limpo é um pregador é um fariseu que dá água pura para os outros se eu não estiver limpo como um copo se meu copo estiver sujo o que que eu estou oferecendo água suja a sujeira de fora não suja a água mas a sujeira de dentro suja espero que vocês estejam recebendo água limpa eu espero eu espero ser um copo limpo se eu for um copo sujo eu estarei contaminando a palavra então a água é o que? a palavra do senhor e o prato o prato serve comida o que é a comida segundo o antigo testamento a sabedoria o ensino eu tenho que ser um prato limpo faz sentido o que o senhor está dizendo acabei de comprar agora agora vocês vão ficar com fome acabei de comprar um filé bem gostoso ali com aquele molho gostoso de parmesão que eu não como mais faz tempo e nem posso mais mas se eu pegar essa comida maravilhosa que o melhor chefe do mundo preparou e colocar num prato sujo o que é que vai acontecer? ela vai fazer bem ou vai fazer mal? por causa da comida ou por causa do prato? assim é o escriba o formador pregador formador escriba e fariseu padre e precisa de pregador e de formador? precisa por que que vocês estão aqui? por que que eu estou aqui? porque alguém falou de Deus pra mim eu estou aqui porque alguém me ensinou aquilo que eu digo Deus não veio através de ciência infusa ele veio também senhor mas por favor ele veio também de ciência infusa mas alguém falou de Deus pra mim alguém me ensinou e eu louvo a Deus porque eu recebi um copo limpo eu recebi um prato limpo que sejamos um prato e um copo limpo para os irmãos e irmãs amém olha pra quem está ao teu lado e pergunta você é um prato limpo ou um prato sujo? como é que limpa padre? esponja não isso aí não né como é que limpa padre? a gente tem que ter água né meu filho a palavra que a gente seja limpo vamos ficar em pé senão eu não termino mais vamos terminar cantando em sol maior meu irmão você é um copo limpo não se preocupe viu? você é um copo limpo você é um prato limpo de água não fique com ciúmes não se me queres nada eu serei nada se me queres tudo eu serei tudo confio cegamente em ti pois tu tens o melhor pra mim eu te oferto minha vida os meus desejos mais profundos quero fazer tua vontade quero fazer tua vontade pois ela é o meu céu pois ela é o meu céu feche seus olhos um instante reze comigo eu sei que o tempo está avançando me perdoem às vezes a gente recebe prato sujo e copo sujo na nossa vida um pai que bate um pai que violenta um pai que é agressivo com os filhos com a esposa é um copo sujo é um prato sujo uma mãe que detesta os filhos uma mãe que odeia os filhos uma mãe que põe um filho contra o outro uma mãe que rejeita que joga fora o filho uma mãe que mata o filho no ventre é um copo sujo um padre um servo de Deus que não cumpre sua missão é um copo sujo é um prato sujo um padre que não fala de Deus que só fala de movimento social é um prato sujo um padre que não pastoreia sua paróquia é um prato sujo por isso senhor eu quero voltar esses olhos para mim eu entendi esse evangelho Jesus porque que eu devo tirar a máscara porque eu quero olhar para mim eu não quero pensar no que o outro está fazendo eu quero saber de mim porque no final o meu julgamento será individual eu vou prestar contas da minha vida senhor e eu quero olhar para vós e ouvir o senhor dizer vem bendito do meu pai eu não quero ouvir grande desgraça para você vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas deixo tua face revelar deixo tua face revelar o que em mim as sombras esconderam vai arrancando as raivas as mágoas imagens imagens que eu criei de mim dons que me apropriei dons que me apropriei fardos que carreguei somente por amor a mim cante somente por amor a mim vem ó luz divina arranca a máscara vem ó luz divina eu me rendo a ti se me queres nada eu serei nada se me queres tudo eu serei tudo confio cegamente em ti confio cegamente em ti pois tu tens pois tu tens o melhor pra mim eu te oferto minha vida eu te oferto minha vida os meus desejos mais profundos quero fazer tua vontade quero fazer tua vontade pois ela é o meu céu quero fazer quero fazer tua vontade pois ela é o meu céu o céu está no meio de nós e vamos apresentar junto com Santa Mônica todos os nossos pedidos desta noite quem está rezando pelos filhos especialmente as mães e os pais confiem nenhuma oração é desperdiçada diga isso pra sua alma a partir de hoje o demônio fica arrancando da gente a confiança qual é a nossa palavra? nenhuma oração é desperdiçada você não sabe como sua oração chega a Deus